A presidenta Dilma Rousseff já está em Ankara, na Turquia, e passa dois dias no país para fortalecer laços bilaterais. O repórter Adilson Macellari tem outras informações. Nesta sexta-feira, a presidenta Dilma cumpre uma extensa agenda. Encerra o Fórum Empresarial Brasil-Turquia. Depois, se reúne com o presidente turco, Abdullah Gil, e assina três acordos. Dois na área jurídica e um memorando de entendimento na área da educação. Segundo o embaixador do Brasil na Turquia, Marcelo Jardim, os dois países são parceiros estratégicos, apesar da distância geográfica. E as perspectivas de novos negócios são crescentes. Na comparação do primeiro semestre de 2010 com 2011, o fluxo comercial entre os dois países aumentou em 72%. Só de janeiro a junho deste ano, Brasil e Turquia movimentaram mais de 1 bilhão e 700 milhões de dólares. Valor que pode chegar a 3 bilhões até o final deste ano. O assessor especial para assuntos internacionais da presidência da república confirmou o momento positivo dos dois países. A tendência é crescer, a tendência é crescer. Nós queremos, inclusive, aproveitar o fato de que a Turquia não é um país atingido pela crise, para avançarmos também no intercâmbio. Vocês sabem perfeitamente que o comércio sul-sul tem sido uma das saídas que tem beneficiado muito países emergentes, como é o caso da Turquia e do Brasil.